Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera, galera, eu criei um canal no zap galera, é só de notificação, quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado, se vocês entrarem no canal galera, ativa a notificação, pra você estar recebendo os vídeos em tempo real, beleza? Beleza? Pessoal, aqui é o seguinte, essa coroa aqui, tá disponível agora, com 45 mil cópias galera, 44 mil e uns quebradinhos, quase 45 mil, era 100 mil cópias desse item, beleza? Já trouxe dois vídeos desse item, beleza? A primeira vez, você tinha que ter outras coroas dessas pra tá pegando, eles mudaram e colocaram no mapa, que ainda está lá no mapa, tem muita cópia, dá pra pegar, beleza? Então, tô trazendo aí, tô trazendo uns itens aí, que dá pra pegar ainda galera, porque tá saindo um item com cópias baixas, então esses itens aqui, antigo, ainda tá disponível, dá pra pegar, tem muito mais itens aí, que eu sei, eu vou tá trazendo aí, conforme for passando, vai saindo um item ali, do dia ali, eu vou tá trazendo, mas quando tiver um tempinho, eu vou tá trazendo os itens antigos também, que tem bastante cópia, e dá pra você estar pegando também, beleza? Esse item aqui tem muita cópia, então você não precisa se apressar, nossa, vou lá correndo, se apavorar, pegar agora, porque vai acabar, não vai acabar galera, é muita cópia, tem muita cópia mesmo, vou mostrar pra vocês lá, as cópias que tem lá, tem 44 mil e uns quebradinhos, então é muita cópia mesmo, vou tá explicando aqui no jogo como que funciona pessoal, galera, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? Beleza, like é de graça, galera, incentivo, tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, galera, se você não pegou essa rouca, essa rouca, essa roupa aí do Kong, galera, corre pra pegar que tá bem fácil, vai acabar rápido, são 35 mil cópia que tem, acabei de trazer um vídeo aí no canal, explicando como você consegue pegar ela fácil lá, tem uns códigos lá, assiste o vídeo lá, que você vai tá conseguindo pegar ela bem fácil, eles nerfaram lá, então ficou mais fácil, beleza? Beleza, galera, quem puder deixar o like, eu agradeço aí, não sei se eu pedi, mas obrigado mesmo pelo like aí, beleza? Galera, aqui é o seguinte, você vai ter um item, eu tô com esse carro aqui porque eu já dei uma opada aqui no jogo, eu joguei um pouco aqui antes, eu tava jogando esse jogo, acho que foi ontem que eu fiz a live aí, beleza? Quem falou pra mim, acho que foi o Lucas, se eu não me engano, acho que foi ele mesmo, é ele mesmo, foi ele mesmo, ele falou pra mim que tinha esse item aqui ainda, eu já tinha trazido, ele falou, ainda tem cópia lá já, eu peguei, ele tinha pegado ontem, eu falei, vou dar uma olhada lá pra ver quantas cópias tem. Aí eu vim aqui, entrei ontem, joguei um pouquinho, pode ver que até eu peguei um pouco, ele me deu até uns pets aqui, ó, ele mandou uns pets pra mim aqui na live, muito obrigado aí, meu amigo, ele mandou esses três pets aí, e eu joguei um pouquinho, beleza? Beleza? Então, a explicação aqui, o que você tem que fazer? Ficar quebrando as coisas no mapa, e você tem que conseguir dinheiro, galera, ó, com o dinheiro, galera, você vem aqui, compra aqui pets, beleza? Beleza? É só tá comprando aqui os pets, beleza? Aí você vem aqui, equipa os seus pets, certo? E você consegue tá comprando aqui também, ó, loja de objeto, galera, ó, vem aqui, ó, que nem eu tô com o carro, vamos ver se eu consigo comprar outra coisa que eu tô com o carro. Então, hum, deixa eu ver, eu não sei se tem que comprar por ordem, vamos ver, acho que não, 20B, eu tô com, sei quantos B ali, sem T, sem B, isso aqui é quantos? 300B, vou pegar isso aqui, então. Então, 300B, deixa eu ver isso aqui, um T, vou pegar isso aqui, então, galera, comprei, e já vem equipado na nossa mão, beleza? Então, isso aqui é bom você tá comprando, porque ele vai dar mais dano, você vai conseguir muito mais dinheiro, beleza? Faz os passos aí, vou tá mostrando o básico, aí você vai passando, vai tá liberando a área, eu já liberei essa aqui, e você vai liberando as áreas com dinheiro, beleza? Aí você vai vindo aqui, galera, vai destruindo as coisas, é só destruir, pode ver que eu já tô conseguindo dinheiro bem rápido, porque quando você compra ali e atualiza, você consegue comprar mais rápido. Tá aí, galera, tem aqui, ó, a máquina aqui de melhoria, vem aqui e melhora, tá vendo? Poder de ataque pra tá conseguindo mais poder, mais velocidade, velocidade de jogador, armazenamento de pets, beleza? Você vai conseguindo aí, ó, pode ver que meu boneco tá correndo rápido, no começo ele andava mais devagar, e vocês vão tá conseguindo tá passando aí, beleza? Mais rápido pelo mapa, correndo aqui, ó, tem mais máquinas aqui, conforme você vai passando, você vai tá liberando as áreas, vai ter aqui, ó, criação de pets, você pode tá colocando aqui os pets aqui na máquina e tá criando aí, beleza? Você consegue evoluir eles aqui, certo? E aí você vai liberando, galera, e vai tá quebrando as coisas, ó, vai passando, vai quebrando, ó, é bem de boa, galera, o joguinho é até legal, eu joguei ele um pouquinho ontem na live aí, mas joguei bem pouco, porque saiu outros itens, Eu acabei indo até os outros itens, eu ia até trazer ontem, mas falei, depois eu faço, ó, tem outras máquinas aqui, vai indo aí nas máquinas, chuva de meteoros, isso aqui tem que pagar, então, vai indo aí, vai tá liberando, ali tem mais, ó, o castelo, ó, conforme você vai ganhando dinheiro, você vai liberando novas áreas, tá vendo? Aqui tem aqui a outra área, e pra liberar outra área ali, vai ter que tá pagando, galera, beleza? Ó, tem mais áreas aqui, ó, tá liberando, ó, ali eu preciso daquele dinheiro pra tá liberando aquela área ali, então, beleza? Mas é bem de boa aí, demora um pouco, galera, vai ser rápido? Não vai ser rápido, galera, mas não é tão difícil não, pode ver que eu tô conseguindo dinheiro bem rápido aqui, beleza? Beleza? É só tá quebrando os objetos no mapa aqui, ó, ó, entra aí, vai quebrando tudo aí, ó, belezinha? Ó, bem de boa mesmo, galera, você pegar um lugar que der pra você ficar quebrando aqui, de boa, ó lá, viu? Já tô com 300B ali, e você precisa de quanto pra tá pegando esse item aí, Japinha? Como que faz pra pegar o item aí, você explicou tudo como que joga? Agora, você quer saber como que faz a missão? A missão, pessoal, vocês vão precisar de moedas, que é esse dinheiro aqui do lado, beleza? Você vai conseguir o dinheiro, e vai tá conseguindo resgatar o item aí, beleza? Como eu falei pra vocês, não vai ser um item rápido de pegar, mas é um item que dá pra vocês pegar, beleza? Não importa se demora um pouco, mas você vai conseguir o item, galera, vai conseguir com certeza, porque tem muita cópia, então dá pra você estar pegando de boa esse item aqui, beleza? Vou tá mostrando o item aqui, ó, ele tá aqui, ó, então você precisa de 50 trilhões, beleza? Eu já tô ali com B, e depois que eu passar ali, já vai começar os trilhões, aí vai começar a tá contando, beleza? B, depois T, entendeu? Quando eu chegar ali a 1, vai chegar 1T, aí sim, vai começar a tá contando, mas é que nem eu falei, vai fazendo os upgrades, vai liberando as áreas, não foca, ai, eu consegui o dinheiro, vai fazendo um pano na manhã, galera, não tem pressa, tem muita cópia, Esse item não vai acabar tão cedo, beleza? Você pode estar jogando um pouco hoje, um pouco amanhã, e tá garantindo um item aí bonito e da hora aí, beleza? Ele tava no valor de 70 Robrux já, na época ele tava no valor acho que de 19, já aumentou 70, e agora os itens vão subir, aproveita pra pegar, galera, que é item grátis, itens grátis com muitas cópias, vai ser um pouco difícil aí, como eu sempre venho explicando nos vídeos, pra quem não sabe o que tá acontecendo aí, fiz live, tem vídeo explicando aí, beleza, pessoal? Boa sorte pra todo mundo, eu vou pegar esse item, eu tinha esse item na minha outra conta lá, mas nessa aqui eu não tenho, então vou focar pra pegar, já peguei a roupa aqui do King Kong, eu tinha já a máscara, e agora eu peguei a roupa aqui, e agora eu vou pegar essa coroa aqui na manhã, beleza? Vou na manhã, não tenho pressa, porque tem muita cópia, então não precisa se apavorar, vou correr pra pegar hoje, dá pra pegar tranquilinho, beleza, pessoal? Então é isso, todos os links vão estar na descrição desse vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós, e tchau!